Olha aí Esse animalzinho aí com a orelha A orelha podre então Já consegui internação pra ele Ele sente dor Ô meu, tá mijando meu pneu aí cá E vou levar ele pra internação Vem cá gurizinho, vamos lá? Tu vai comigo na clínica É pessoal, vamos seguir internação Vou levar ele pra clínica Vou levar ele pra clínica Olha lá Olha lá, o olhinho dele tá inchando Olha lá, ele linchando Allô Allô Ai, esse é um oil Oi pessoal, eu estou com a Raquel aqui E o seu? Leno Então pessoal, eles vão dar um apoio para um bichinho Que está precisando de tratamento Nós vamos conseguir a castração e o tratamento para o Tite Esse bichinho e ela vai fazer o pós Então é isso aí, obrigado Então está valendo pessoal, um abraço Obrigado 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 E aí